O Dia dos Pais é um ótimo momento para refletir sobre a responsabilidade de ser pai e a sintonia que deve existir entre os filhos e a figura paterna. Talvez por causa da forte essência umbilical associada à maternidade, a figura masculina nem sempre tem o tratamento sensível e humano que merece. Na verdade, aqueles que conseguem manter uma ética, olha aí, profunda, uma responsabilidade integral com os filhos não desejam ser considerados heróis, de forma exagerada, mas sim como seres humanos que lutam com o heroísmo que o duro cotidiano exige. Pense nisso e abraça seu pai com carinho. Não é preciso presentes, de forma alguma.